Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser Eu Nunca com marido e com irmão. Gente, esse é meu irmão Júnior. Se apresenta. Oi gente, tudo bem? Quero ir. Gente, eu e o Marquinho junto é só palhaçada, então vocês ignorem e ri junto com a gente as gracinhas. Então vamos lá, vamos tirar o que? Papel e tesoura pra ver quem começa primeiro, ou começa o Marquinho, eu e o Júnior, ou o Júnior e o Marquinho. Começando pelos mais velhos. Começando pelos mais velhos. Começando pelo Marquinho. Se vir peso eu vou botar peso. Eu sou o mais grande de maior. Em todos os sentidos. Vamos lá, vamos lá. Começa você. Você que é fêmea. Ah não, você também é. Vai Marquinho, vai. Começa com o Marquinho. Como vocês já sabem, o Eu Nunca, quem já fez, chupa o limão. Quem não fez, não chupa o limão. Então vamos lá. Vai Marquinho. Começa. Eu nunca menti pra me favorecer. Cara, porque eu sempre me lasco. Eu faço perguntas como eu vou me lascar. Esse aqui tá babado, hein. Esse aqui também. Nossa, esse aqui tá muito babado. Gente, mas mentirinha mesmo. Não custa nada às vezes, né? É, Bruna? Você mentiu, Bruna? Ué, quem nunca mentiu na vida? Mesmo que seja uma coisa boba. É, eu gostei. Tu também, tu expôs o limão e tá falando o quê? Pois é. Marquinho foi pra você. Tá, Marquinho, vai. Segue o baile. É, eu nunca, eu nunca tive relações a três. Eu também não. Porque eu sou uma diva. Vai, Jônio. Nossa, pegou a presença. Ela jogou. Ela jogou pra mim que eu tô sentindo, querida. Mas eu sou aqui, ó. Ó, irmã Dulce. Irmã Dulce. A feirinha. Eu senti que ela jogou pra mim. Tá. A Bruna com esse negócio tá quase pulando. Cara, Marquinho. Vai, Jônio. Eu nunca peidei e botei a culpa no outro. Ô, Marquinho, tu tu parra, filho? Não, gente, eu vou se falar também, porque eu... Então sou eu, né? Estão muito ansiosos. Eu sou polêmico. Vocês me conhecem. Não, calma rapidinho, porque o Marquinho faz isso. Ele peida e bota a culpa na bruna. É, no Alive, o Emmanuel contou isso pras pessoas. Então, gente, é verdade. Ele viu Alive, o Emmanuel contou. Eu vou falar agora. Eu sou. Eu nunca passei a mão na bunda e cheirei. Eu era criança! Não! Eu tava muito reciclando. É, você não bebeu, não? Não. Ah, Santa. Aham. Não, na bunda, não. Ou você não quer beber? Ah, você não é nada. Não, você já... Eu já vi lá no banheiro. Você caga e vai lavar a bunda depois que faz cocô. Pô, a esquerda pra ver se tá cheira ainda. Não, isso aí não. Foi outro jeito. É, eu nunca peidei e fui pra debaixo da coberta pra cheirar pra ver se estava fedendo. Tem certeza, Marquinho? Pode chupar. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Aqui do grupo... O Surek! O Surek! Aqui do grupo o suíno é o Marquinho. O Surek! Pode chupar. Pode chupar pra dentro. Você nunca fez isso? Não. Peidou e foi assim... Dá uma cheiradinha pra ver se estava fedendo? O seu já. Ai, que horror. A Bruna já... A Bruna já... Gente, eu vou contar uma coisa. A Bruna já me acordou com o peido de madrugada. Lembra que eu reclamei? Pô, Bruna! Eu dormindo! Aqueles que topo no nariz de doer mesmo. O vídeo nem é sobre peido não. Vambora. Mas você fez. Você faz pior. Você contamina o ambiente. Vai, Júnior. Vai, Júnior. Vai, Júnior. É... Deixa eu ver. Eu nunca gravei Ninguém Cagando. Porque o Marquinho tem essa mania. Inferno. Conta a história, Júnior. Gente, eu trabalhava com o Marquinho. Lá no recreio. Estava passando muito mal da barriga. Muito mal. Já o Júnior tem piriri. Muito mal mesmo. Aí eu fui lá, né... No cantinho, no quadradinho. No terreno o Marquinho começou a me gravar. Só que Jesus é lindo, meu povo. Na hora da limpeza... Ele me filmou. Mas deu pra ver o rabo do macaco saindo. O rabo do macaco deiteu... Foi até encostar no chão. Quando encostou no chão ficou em pé. Você aí quebrou. Deus é mais. Você pensa... Ele é o negócio mais bonito pra todo mundo. Ele é branco. Você pensa... O negócio preto saindo do rabo branco. Gente... Então... Tudo bom? Enfim... Próximo. Vai, Marquinha. Eu nunca falei que minha comida tava boa só pra agradar minha... 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 Outra pessoa. Tipo, da comida estar ruim e eu falar que está gostosa pra agradar a outra pessoa? Uhum. Eu não. Porque se estiver ruim eu vou falar na cara que está ruim. Não. Você tava ruim aquela vez que eu salguei uma vez que eu saio lá. Não. Se você salgar eu vou falar... Marquinha está salgado. Mas eu falei que tava bom. Ah. Eu... Se eu estiver ruim eu falo que tá ruim. Gente... Tá ruim mesmo esse limão. É... Eu nunca fui pego na hora H. Marquinha... Marquinha... Marquinha ele adora pegar os outros. Os pais merda não sabe fazer. Cansou de não ir pegar. Pais merda. O Marquinha pegou o Júlio uma vez que uma namorada dele chamada Maria. Uma não. Já peguei ele pendurado na janela, fazendo na janela. Abri a porta da minha casa e tava no meu sofá. Falei, gente pode continuar. E teve uma época que o Júlio morava com a gente. Então o Marquinha sempre pegava né Júlio. Nem mesmo. E o Júlio também sempre pegava a gente. Desde quando ele tinha 6 anos de idade. É porque depois deu o que eu não sei fazer né meu amor. Ele sem... Gente o Júlio com 6 anos de idade pegou eu e o Marquinha namorando. E contou pra minha sogra. Ainda contou pra minha mãe. Eu e o Júlio e o Marquinha temos a história pra contar. Vai Júlio. É... Eu nunca caí bêbado. Eu sou a irmã Dulce. Esse irmão tá horrível. Conta Marquinha a sua história quando você caiu bêbado e depois o Júlio conta dele. Aquela vez que eu tava na festa do meu pai que eu quebrei o telefone lá na Avenida Brasil. Não. Essa ali foi a segunda vez. Também aquela vez que a gente namorava que o seu homem falou que você dormiu com a cara dentro do vaso. Que eu via a Bruna agarrada com o outro no baile. A Bruna nem no baile tava. A gente namorava ainda. Você lembra dessa história? O Marquinha dormiu com a cara dentro do vaso. E o Júlio? Eu fui pra o White Show uma vez, uma Bruna minha. Aí... Pra Priscila? Pra Priscila. É a primeira vez que eu tinha bebido. Fiquei muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu cheguei assim lá perto da minha casa, vou fazer xixi no poste. Aí eu comecei a rir do nada, me desequilibrei, caí e continuei rindo pelado. Fiquei rindo pelado, me mijando todo, rindo, 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 rindo. Sozinho. A pessoa deita, cai na rua deitada, com o pinto pro alto, mijando, virou chafariz. E nasceu um chafariz em mim. Então aí foi esse fato, né? Já tá começando as defesas, tá babado. Vai Marquinha. Eu nunca fingi tá passando mal, pra não poder namorar com o parceiro. Se fosse sono, até tá lá. Se fosse sono... Sono também conta. Não, conta nada. Eu falei isso, não. Não vou ter que chupar. Eu... Eu nunca mandei nudes. Ô Brasil. Eu posso... Que é o meu, que é o do Marquinho. Que é o meu, que é o do Marquinho. Que é o meu, que é o do Marquinho. Me dá pra mim. Me dá pra mim. Me dá pra mim. Me dá pra mim, vocês não me mostrem. Eu já mandei pro Marquinho. E eu mandei pra Bruna. Então, eu já mandei pro Rio de Janeiro. São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, Recife. Ele vai te dar... Ele vai dar o seu número. Aí só na i, ó. Instagram. Arroba de Torentino Jr. Vou deixar o Instagram dele aqui na descrição, tá, gente? É isso aí, gente. Me segue lá, dá um... Negocinho. Que ele tem mais seguidores do que eu, né? Essa pessoa. É, que a gente tem encanto, né? Vai. É Shiretelo de Hadassi Jr. É Penelope chamada. É... Eu nunca peidei na hora H. Você não suíno? Eu não. Não, não. Nunca. Não. Já sim, Marquinhos. Você já? Não, amor. Já consegui. Me desfaça dizendo que vai fazer xixi e vai pro banho. Eu só escuto os peitos daqueles. Não, aí eu não faço aqui na hora H. Ah, não, mas no meio da hora? Não, não. Não. Eu vou mijar, que aí quando homem, quando mija, sempre solta um peito. Ah. Não, eu não. Eu não. Não, eu não. Então tá. Pronto. A última rodada, gente. É o Júnior. Acabou de perguntar. Gente, a última rodada. Então vamos ver o que vai ter de especial nessa rodada. Vamos lá, amor. Eu nunca esperei uma pessoa com roupas íntimas pensando besteirinha na hora de deitar pra dormir. Quem nunca, Brasil? Ah, o melhor de tudo é fazer de chupar em mão. Ui. Ah. Se puder vir sem roupas adiantas. Ah, eu vou fazer esse vídeo proibido pra menor de 18. Verdade. É... É... Eu nunca... Ah, não quero chupar em mão não, né? Fiquei com uma pessoa e esqueci no outro dia que eu tinha ficado com ela. Me soltaram, fizeram de tudo e agora tô aqui. Eu já namorei antes de conhecer a Bruna. É... Eu nunca. Porque eu sou a irmã dos... É... Eu não sei. É... 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 Eu nunca saí de casa na madrugada pra poder andar na rua. Ah! 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 Eu tenho que chupar todos de nós. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinco. Ah! Ah! Gente, eu e o Marquinhos sempre faz isso. E uma vez a gente foi pra um terreno numa casa em construção e parou um carro na frente. E quem falou que a gente conseguia sair? E o carro não queria sair de lá e o cara do lado de fora e a gente ficou preso dentro da casa em construção. Então, olha, ficamos horas esperando pra poder sair. Eu nunca passei por isso, não. Mas, assim, eu já fiz, né? Enfim. Já saiu na madrugada pra dar uma namorada. Já, lógico, né? Ninguém tá morto aqui, né? Enfim. Quem nunca, gente? Quem nunca? Quem nunca? Eu nunca. É, chileteiro de rabaste, né? Não, né? Acho que ele tá muito... É, chileteiro assim, né? E, gente, esse foi o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito. E quem tá chegando agora, gente, seja muito bem-vindo aqui no canal. Gente, eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição. Vai lá no meu Instagram. Pra acompanhar sobre a dieta. Me segue lá no Instagram. Vou deixar o Instagram do Júnior. E esse foi o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um prazer. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.